mesmo quando foi o meu melhor amigo, vamos experimentar, ele não é seu melhor amigo sabe quem é seu melhor amigo? seus pais quando ele diz pra você que não pode, confie nele, porque ele sabe o que está dizendo porque ele não quer perder seu filho com a droga a pior decepção do ser humano, principalmente família e quando a gente vê alguém da nossa família usando droga a gente não consegue tirá-lo, a gente não consegue salvá-lo ele vai morrer usando drogas ou cometendo crimes ou o praticante vai cobrar dele muito caro a sua própria vida ou alguém da sua família vai pagar um alto preço alguém da sua família vai pagar preço, vai morrer quando uma morre, vai tirar algumas coisas de casa até cometer crimes e ter contato com a polícia aí ele já está cometendo crimes, aí ele vai ser pulido pela amiga conclusão orgulho her braces aí